E aí galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e ó, sol, sol, muito sol, o tempo nublado, vem um chuvoso, foi, claro, tá um pouco frio ainda, mas o sol já tá dando uma aquecida, né? Isso é muito bom. E galera, acontece, a bomba parou. E tá aqui ó, a bomba que eu tinha colocado, parou, tô deixando ela aqui secar, eu tava vendo aqui se entrou água em algum lugar, em alguma parte importante, vou ter que levar na loja, ver, né? Eu comprei a bomba, ela tem três dias no máximo, e usei ela, coloquei ela no vídeo passado, como vocês puderam ver, né? E parou, aí eu tô vendo se eu vou lá em casa buscar a outra bomba, colocar aqui até amanhã, né? Ou se eu deixo hoje assim mesmo, né? Por quê? Porque eu já mantive assim por um tempo, né? E de um dia pro outro, praticamente não dá nada não. Mas eu tô pensando, talvez eu vou realmente trazer outra bomba, só por precaução e deixar aqui. Enfim, como vocês puderam, né? Eu já ia falar, como vocês puderam, não, como vocês podem ver, né? Você vê que eu coloquei uma ripa aqui, né? Tô segurando pra lá o matinho, e aqui tá limpo, né? Isso eu já estava querendo fazer há um bom tempo, e tirei a preguiça do couro, e fiz, né? Peguei uma ripa, cortei, coloquei aqui ó, prensada, segurei o mato, claro, tinha muito mato aqui, né? E tirei metade, joguei fora, e hoje, não vou deixar tapado, porque tá com sol, pra que também sirva de... Pra as plantinhas fazerem a fotossíntese, né? Elas precisam do sol. E, ali ó, duas traeiras ali, deixa eu ver, acho que não sei se dá pra ver, tem duas traeiras ali, tem um camboja, os peixes tão tudo aqui pra baixo, a piranhona tá viva sim, tá super de boa aí. Deixa eu ver, cadê? Tem um negócio que tá usando aqui, ah, aqui ó, essa redinha aqui, a gente tá trazer um pouco os peixes pra cá pra vocês verem. Tucunaré, CDs, tem uns 5 CDs mais ou menos. Ai, a piranha entrou aqui dentro. Eita, sai, sai, sai. Aí, ela tá vivinha, reagindo. Ó, ela aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vem cá, piranhona. Ó, vê ela aí. Tá doida, tá reagindo bem. Pra vocês verem aí que, aqui ela tá super tranquila. Os Oscars, tá lá pra baixo, cara, vai saber. Podendo trazer os Oscars, mas não vem não. Tem Tucunaré. Vem cá, deixa eu pegar um Tucunarézinho aqui, ó. Tucunaré. Ué, entrou dentro da Lajota. Ai, eu vou ter que tirar ele ali. Entrando na Lajota, eu não sei se Tucunaré é da Ré. Nossa, vai, que piada ruim. Mas, enfim, não foi propósito tal, não. Mas ele entrou dentro da Lajota ali, eu tô com o Naré. Eu vou tirar ele dali. E detalhe, hoje, quando eu tava mexendo aqui, eu consegui ver aqui do cantinho que tem um Mussum. Ontem, eu avistei dois Mussum, um grandinho, o maior, né? Eu vi ele aqui no canto. Outro Mussum tava no canto de cá. Encontrei camarões, por que pareça. Vários camarãozinhos. Tá aí, eles estão tudo fincados na Lajota. Eu achei que já não tava, achei que já não tinha camarão, né? Apenas eu suspeitava que se tivesse, estaria dentro da Lajota. E como eu vi, estava certo, né? Estão dentro da Lajota, os camarões. Os peixes estão agora, os peixes sempre vão ficar mais debaixo do capim mesmo, aqui, né? Se escondendo. Então, traz esse vídeo aqui pra mostrar o que tá acontecendo por enquanto, né? Mostrar que a piranha tá bem. Ela tá aí, viva. E vamos ver se eu consigo resolver essa questão da bomba logo. Esse aqui eu gostei, adorei fazer esse daqui. Eu já tava querendo fazer isso, como eu falei, né? Vou manter o mato só de um lado, aqui fica limpo. Fica fácil pra não poder mexer aqui. Até porque é o lado onde fica a bomba, né? Então fica até mais fácil pra eu mexer e fazer alguma coisa. Caraca, malé, não tem, hein? Tem outra carazinha, vem cá. Eita, canara! Ih, saiu. Pronto. Não precisei tirar a Lajota. Hum, ele deu ré. Olha só, agora que eu reparei, ele deu ré. Eu achava que ele não dava ré. Que piada ruim, velho. Meu Deus. Bom, a minha questão, por enquanto, é mais a bomba. Os peixes estão aqui. Consigo. Os Oscars estão aqui. Tá ali, hein? Oscars. Bacana, bacana. Tá bacana, tá bonito. Ó, tá crescendo. Olha só que legal. Tudo crescendo. Tomar um solzinho hoje. Tá tranquilo, tá aí os peixes, tão bem. Tão comendo pouco, realmente, por causa que tá frio. Tem até resto de ração ainda. Coisa que, em tempo quente, os Camboja já teriam comido tudo. Toda a ração. Até os outros peixinhos. Mas calma, gente. Não crie esse pânico. Você, Mecatrafe, jovem aí, que vai encher os comentários. Mas André, você deveria ter feito assim. André, você deveria ter feito assim. Calma, jovem. Calma. Calma. Tem uma solução. Existe uma solução. É mesmo, é? Olha só que legal. Tá vendo? Isso é uma bomba de 1.500 litros. Que eu nem informei pra vocês, né? Esse aqui foi um presente do Lucas, né? Que teve recentemente aí nos vídeos. O Lucas, ele trouxe essa bomba pra mim, né? O problema, a questão é que ela é 240, né? E aqui em casa não temos essa voltagem. E na verdade nem aqui em casa. Na casa da minha mãe, né? Onde a geladeira fica. Nós não temos essa voltagem lá. Então, qual a solução? A princípio, claro, usar um transformador. Agradeço muito o Lucas. E quero ver também a possibilidade, se há a possibilidade, nessa bomba, transformar ela de 240 pra 110, né? Porque é a voltagem daqui do estado do Espírito Santo, né? Aqui a gente tem os padrões de energia, né? 110. Tem a linha de 220, mas geralmente é 110, né? Se você vai vir morar aqui no Espírito Santo, saiba disso. Você vai precisar trocar seus aparelhos pra 110. Olha que legal. Pra você aí que é do Sul, que usa 220. 220, aqui não funciona. Ah, não sei se você compra de transformador, mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Mas enfim, vou estar vendo bomba de 1500 litros. E, ou seja, tem uma bomba de 1500 litros. Tudo bem, a outra deu defeito. Ou seja, não crieis pânico, tá? Enquanto isso, a bomba de 300 litros já tá lá. Eu coloquei a bomba lá. A de 300 litros, se vocês não estão me ouvindo, né? Porque eu falo muitas coisas nos vídeos. E eu gostaria até de deixar aqui, nesse vídeo, pra aqueles que vão estar assistindo esse vídeo, porque eu sei que não vai ser todo mundo, que em muitos vídeos eu passo muitas informações, mas as pessoas ainda vêm nos comentários fazer perguntas que a resposta está no vídeo. O que eu tô entendendo nisso? Que eu, primeiro, ou não ouvi o áudio. Segundo, não presta atenção. Se prestar atenção no vídeo, se ouvir e prestar atenção, vai ter muitas perguntas respondidas. Pelo menos 90% das perguntas que eu recebo nos comentários tá no vídeo resposta. Peço um total carinho que vocês tenham mais atenção na hora dos vídeos, né? Prestar atenção em vários detalhes, né? Porque muitas vezes eu falo uma coisinha que tá ali a resposta e vocês não estão pegando, né? Não tô falando pra todo mundo, mas é preciso muito nos comentários que a resposta está no vídeo, né? Beleza. Mas fora isso, gente, a bomba tá aqui, 1.500 litros, não vamos criar esse pânico, não vamos fazer pânico por causa que... Ah, a bomba deu defeito, André, ah, é... Calma! Ah, siga a gente aí nas redes sociais, Instagram, no caso, né? Eu e Fabrício, a gente usa o Instagram, os links estão na descrição. E para mais informações, espero o próximo vídeo, né? Claro, né? Como não, né? Espero o próximo vídeo, prestem atenção no vídeo, que todas as suas respostas, quer dizer, todas as suas perguntas serão respondidas. Ou não. Muito obrigado, deixa o like se gostou. Então, até a próxima, chega de enrolation e falou!